Música Numa tarde dessas quero te encontrar Só pra gente namorar Passear de mãos dadas, sentir o vento Olhar o mar Olá galera do G Show, eu sou Luciana Araújo, sou cantora e compositora Sou cearense, mas já saí há mais de 11 anos aqui de Fortaleza Só que dessa vez eu vim a Fortaleza exclusivamente Pra começar a gravar o meu segundo disco Que é de MPB e eu quero juntar as influências do meu Ceará Um pouquinho de Portugal também E nada mais óbvio do que gravar aqui na minha terra Esse dia, hoje e ontem, esses dias eu tô gravando duas músicas de minha autoria Que se chama Cumbuco Em homenagem a nossa praia do Cumbuco E Jabuticabeira Eu queria mostrar aqui pra vocês, pro Se Liga, os bastidores dessa gravação Então vamos lá? Vamos lá? Vamos lá agora Se tem Ceará tem sanfona Se tem Ceará tem bordado cearense Vem aqui gente, o pessoal tá gravando Tô aqui com o Eduardo Holanda Que é o produtor do disco Dudu, conte aí a sua emoção É muito, vou ficar até de pé né É muita emoção poder estar participando desse disco Com essa querida amiga Luciana Araújo E pra mim mais ainda porque assim Traz a nossa música, o resgate da nossa música Da coisa do sanfona Dos festejos que a gente teve Que a gente teve em família E a gente relembrando né Trazendo essa saudade da infância Trazendo essa saudade de Portugal Unindo essa coisa da música nordestina Com a música portuguesa E trazendo como protagonista A sanfona E a guitarra portuguesa E isso traz uma sonoridade assim Muito bela pra um trabalho desse E que se resume em festa Festa que traz saudade Que traz a nossa música nordestina Que traz a música portuguesa E aí é só alegria Com o tempo percebi Que não há tempo a perder Com o amor eu aprendi Que cada segundo É valioso demais Com o silêncio eu ouvi meu coração E entendi que podemos estar só Mesmo na multidão Maravilha Eu queria contar a vocês Que eu e o Dudu A gente se comunica assim Por WhatsApp Então eu tenho a música E eu gravo pra ele no WhatsApp Dudu a música é assim E começo a cantar E ele entende a minha ideia A minha loucura Vamos dizer assim Musical E traduz Nossa eu estou muito feliz Porque ontem nós gravamos Hoje também É o segundo dia de gravação Eu estou muito feliz com o resultado Estou muito contente de estar na minha terra Se eu queria influência cearenses na minha música Nada mais lógico do que gravar aqui no meu Ceará Com os meus amigos músicos cearenses Músicos cearense Exatamente Músicos cearense 100% Quer dizer 90% made em Ceará Porque os outros 10% Que vale 100% Pela grandiosidade do músico É um guitarrista português Exatamente A Luciana pode depois falar um pouquinho sobre ele Mas esse lance do WhatsApp é muito legal né Luciana Porque a tecnologia ajuda demais Ela manda melodia A gente já chega e faz harmonia E quando a gente menos espera a música já está pronta Fica praticamente um arranjo de WhatsApp Ela bota um WhatsApp no violão E o outro ela cantando e já vai gravando E assim a gente vai produzindo o disco Estamos aqui com o Orsano também Que está fazendo aí a parte de mixagem Masterização, captação, sorriso, alegria, simpatia E tudo mais E aí vocês podem até escutar um pouquinho aqui Do que estamos fazendo né Ela acorda cedinho Quando o galo canta Ai, ai, ai Toma um banho frio Ouvindo samba Ai, ai, ai Bota o seu vestido de renascença Botado em branco Que combina com sua pele morena Jambô Vai fazer o café Abre a janela Ai, ai, ai Deixa o sol entrar Que a vida é bela Ai, ai, ai Antes de sair Faça o batom Bate a porta Põe a chave no bolso E um sorriso no rosto E lá vem ela Descendo a ladeira Cheia de prosa e faceira Energia pra dar e vender Moça bonita do Ceará Faz o povo inteiro parar pra te olhar Quando passa pela jabuticabeira Jabuticabeira, jabuticabeira Ai, ai, ai Jabuticabeira, jabuticabeira Ai, ai, ai Jabuticabeira, jabuticabeira Ai, 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 ai Jabuticabeira, jabuticabeira Ai, ai, ai Jabuticabeira, jabuticabeira Ai, ai, ai Jabuticabeira Vou tocar na beira da estrada O amor que já vai começar Ela acorda cedinho quando o galo canta Ai, ai, ai Toma um banho frio ouvindo o samba Ai, ai, ai Bota o seu vestido de renascença Bordado em branco que combina Com sua pele morena de amor